Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje vim aqui mostrar pra vocês o tema da festinha de Itália desse ano, tá certo? E se você ainda não é inscrito no canal, tá certo? Vai aí no seu botãozinho vermelho aí Se inscreve no canal, curta e comece esse vídeo, tá? E me segue lá no meu Instagram Porque quando eu não estou aqui no YouTube, gente, eu sou sempre por lá, tá bom? E não, vocês não estão no vídeo da Francine Carvalho, da promoção feminina, tá? Mas, porém, o tema da festinha que ela fez pra filhinha dela, pra Melissa, de 3 aninhos Me inspirou pra fazer essa de 4 anos pra Tayla, na verdade, né? Que eu amei o tema, amei as cores que ela usou, as coisinhas que ela fez Eu fiquei encantada com esse tema, gente, um tema bem simplesinho, né? Pra fazer uma pequena comemoração Então, eu decidi esse ano fazer assim pra Tayla Na verdade, você tentar ser mais breve aqui, rápida possível Eu não ia fazer festa pra Tayla esse ano, né? Ela não ia ter comemoração, nada, nada disso Porém, a minha sogra e a irmã dela, tá? Tia de Tayla Disseram que queriam sim fazer uma festinha pra ela Então, eu disse a ela que ia fazer só um bolinho em casa mesmo E que eu ia fazer um tema bem bonitinho, bem cleanzinho pra Tayla Só com a família, assim, os priminhos dela mais próximos Só mente, tá certo? Então, eu assisti o vídeo da Francine Há, acho que é 2 anos atrás Acho que a Melissa, a Melissa é dia 29 de janeiro Tayla é dia 30 A Melissa vai fazer 5 anos, se eu não me engano E a Tayla vai fazer 4 anos Então, eu assisti o vídeo dela quando eu assisti esse ano Fiquei encantada, encantada, encantada com o tema Fiquei apaixonada E eu queria muito, 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 muito fazer pra Tayla um tema desse, gente Então, vocês vão ver aqui muitas inspirações que eu peguei no vídeo dela, tá? Das coisinhas que eu fiz Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês as primeiras comprinhas, né? Porque hoje eu fui na cidade com a minha sogra Então, a gente foi lá, comprou Ela comprou as coisinhas, eu fui escolhendo E ela comprou as coisinhas que eu queria Mas eu vou começar mostrando pra vocês os quadrinhos que eu fiz Inspirados no da... da festinha da Mel Né? Que eu mesma criei, assim, algumas e umas imagens que eu peguei da internet, tá? Imprimi e eu... como é que se diz? É... montei, né? Vamos montar lá, vai ser quase igual o da... da Francine Então, eu peguei esse aqui, ó, de balão Eu peguei lá no Pinterest, tá, gente, ó Então, é tipo um arquinho de balão aqui, assim, tá vendo? Peguei esse daqui, eu fiz essa imagem Todas essas aqui eu imprimi em tamanho A4 Em papel fotográfico, tá certo? Peguei essa imagem aqui, ó De um presente também, tá vendo? Tudo nesse clima, assim, ó, gente Preto, branco, tá? E vai também ter algumas coisas rosas Peguei esse aqui Criei a arte com o nomezinho dela, ó Pra também fazer um quadrinho pra colocar na parede Criei essa arte Tá vendo? Ficou super lindo, eu amei essa letra, gente Eu mesma fiz Peguei essa imagem aqui, ó, com os chapeuzinhos de festa Tá vendo só, gente? Ficou lindo, lindo Tudo inspirado no que ela usou na festinha da menina dela, tá vendo? Não sai igual, claro, né? Porque a Francine é a Francine, né, gente? Então eu peguei e Achei essas imagens aqui, coloquei E mandei imprimir Esse aqui com o nome Parabéns Tá vendo? Deixa eu ver se tá faltando aí pra vocês verem, ó Esse aqui com o nome Parabéns Nessa arte aqui Essa aqui, ó, que eu achei super, gente, legal Quando ela fez lá e falou Fiquei muito, 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 muito Enquantada quando eu vi É a imagem do bolo, tá vendo? E aqui o nome Só Um Bolinho E o que significa Só Um Bolinho Eu vou ler aqui pra vocês, tá bom? É... Uma festa completa, cheia de amigos A mesma desculpa usada todos os anos Para fazer uma mini grande comemoração E é o que, na verdade, a gente se usa Só desculpa por fazer, né, pra Thayla Uma mini grande comemoração, tá? Hoje, na verdade, gente, já é... Quarta-feira A gente, na verdade, ia fazer uma festa pra Thayla No tema da Turma da Mônica Porém, como a gente não quis gastar muito, né Tudinho assim Então, a gente decidiu fazer o tema Só Um Bolinho E vai ficar lindo, 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 gente Gente, que eu tô imaginando a decoração da festa dela Eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? E também, ó Só Um Bolinho, que é o tema Deixa eu ver se tá focando aí pra vocês Só Um Bolinho E aqui embaixo Com os meus amiguinhos Gente, vocês, sério Eu tô muito, muito, muito encantada Com esse tema Com esse negócio Olha isso Então, gente E essas foram as imagens, tá? Que eu imprimi E vou fazer a distribuição Tudinho nas paredes, né Assim Do quadro, né Com as imagens Essa foi aqui Eu imprimi, tá? E eu Me inspirei Nos vídeos da Francisa, tá? Muitas coisas que vocês vão ver aqui, gente Vocês vão ver que foi a inspiração Do vídeo dela, tá bom? Aí ela mostrou lá Que ela comprou Uns chapéuzinhos de festa Pra colocar nos bonequinhos Que ela ia usar Na festinha da Melissa Também vou usar esses bonequinhos Na festinha da Thaya Então Eu peguei, gente Olha isso Deixa eu botar aqui, ó Ai Eu fiz Mini chapéuzinho Gente, olha Deixa eu ver se dá pra Pra vocês verem Deixa eu ver se foca aqui pra vocês Deixa eu ver se foca Olha isso Mini chapéuzinho de festa Minha gente Vê se esse boneco Não vai ficar muito encherido Olha isso Eu fiz com esse papel Que eu tinha em casa Esse papel aqui É papel cartão Ele é listrado Preto e branco Pintei o algodão De rosa Olha E fiz a bolinha, gente Tá uma bolinha aqui, ó Rosinha, tá assim Olha isso Ai, meu gente Sério, gente Aí então eu fiz Né, gente Tem uns chapéuzinhos desse Ó, tá vendo Eu fiz aqui, ó Né Pra colocar nos bonequinhos Na festinha dela No dia vocês vão ver Tá Como é que vai ficar Vai ficar super fofo, gente Sério mesmo Aí eu também fiz Que ela Eu não me lembro Se foi ela que fez Ou ela comprou Uns tops com a carinha Da Mel Com chapéuzinho E eu fiz a mesma coisa Com o Tyler, gente Eu mesma criei Eu mesma fiz a arte Peguei a fotinha de Tyler Né Imprimi E, ó Eu fiz aqui, ó Deixa eu ver Esse foco Pra vocês verem Olha isso A carinha de Tyler Foi enfiar nos docinhos Com o chapéuzinho de festa Olha isso Meu Deus Minha gente Eu sou doida, velho Olha pra ir Ó, vai ficar bem bonitinho, gente É só um bolinho mesmo Tá vendo Aí eu tenho Na festinha de Tyler É só um bolinho Com meus amiguinhos Tá vendo Vai ficar super, super, super fofo Então, essas coisinhas Que eu mostrei aqui a vocês Foi as coisinhas que eu fiz, tá Que eu mesma Ai, pera de cair Que eu mesma criei Tá, claro Me inspirando nos dela E agora eu vou mostrar pra vocês As coisinhas que a gente comprou Lá na cidade Tá, pra eu usar Também na decoração Comprei esse banquinho aqui, ó Pra eu botar docinhos em cima Porque eu vou usar um móvel que tá E lá tem Branco Pra colocar o bolo E eu vou colocar essa Cestinha aqui Essa cestinha não Esse banquinho No tom rosinha Tá vendo, ó Comprei ele Tá vendo Aí pra colocar esse É... Vou colocar aqui dentro É... Marshmallow, sabe Eu comprei esse aqui Transparente Com pezinho rosa Tá vendo Olha isso Pra colocar marshmallows Na cor rosinha com branco Porque vai ter Coisinhas Tonzinhos de rosa Também na festinha Dela, sabe Aí comprei isso aí Também tem uma redondinha Porque eu não peguei Tá lá Por cima do bolo da roupa É... Pra mostrar vocês Um... Uma boleirinha preta Porém vocês vão ver tudo isso Na decoração da festa Tá certo? Quando eu estiver lá montando Aí vocês vão ver Tudo, 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 tudo isso Aí a gente comprou Olha só Que coisa fofa E gente Olha o meu botão Olha a minha cabeça Olha o que cabe Olha o que cabe O que cabe dentro Chapeuzinho de festa Gente, que eu vou decorar Com bolinhas Esse aqui é num tonzinho de rosa Tudo nessa vibe de rosa bebê Preto e branco, tá? Ó Então vai ver aí Aí comprei esse também Num tonzinho de preto Olha isso Aí eu vou encher de bolinha aqui Gente, tá vendo Eu vou botar bolinhas brancas nele E num rosa Vai ficar muito fofinho Muito bonitinho Aí compramos balões Num ton de rosa, branco E preto Tá? Também Vou fazer um arco, né? E também vou fazer um suporte Vou decorar um suporte De balão Tá? Comprei esses balões aí Aí eu comprei também Esse balão aqui, ó Ele é um balão redondo Nesse tonzinho de rosa também É porque, gente Tô gravando com a luz Da minha penteadeira Vocês devem estar vendo as coisas aí Com o fundo meio amarelado Porque a luz da minha penteadeira Tá assim Deixa eu desligar aqui Pra vocês Ó, porque ela já fica feia Tá vendo Mas, ó É esse tonzinho aqui De rosa, ó Não sei se vai dar pra vocês verem aí Tá vendo? É um rosinha bebê Bem clarinho Vou ligar aqui Porque Tá ruim Tenho que comprar Tenho que trazer O meu penteadeira Pra cá Aí comprei esse Esse Varal Com o nome Parabéns No tonzinho de preto E ele tem uns brilhinhos, gente Olha isso Deixa eu ver se foca Não tava encontrando Aí foi quando eu vi esse daí Eu falei com a minha sogra Assim, olha É, a gente viu um rosa choque Na verdade E azul Aí a gente pegou e viu É, esse aí Leva o preto, né Vai ficar mais charmoso Porque Aí esse daqui É um balão Preto De número 4 Tá? Aquele balão infrável também Que eu também vou decorar ele Tá, gente? E vocês vão ver Tudo isso que eu vou gravar Tá certo? Quando eu vou fazer as equações Os bagulhinhos Todos os negócios lá Vocês vão ver tudo isso, tá? Então me acompanha aí Se inscreve no canal Pra tu não perder nada E também, gente Olha isso A valinha de Itália Que a gente se apaixonou Foi essa daqui Eu tava atrás de uma Igual a da Francine Porém, ó Eu vi essa daqui, ó Rosinha Porque o bolo dela Vai ser branco, rosa e preto Vocês vão ver Tá uma coisa bem delicadazinha Bem bonitinha Que a gente vai Vai Como é que se diz? Fazer Vocês vão ver Vocês vão ver, sabe? Aí vai botar só o topo Só vai ser só essa velhinha, gente Só essa velhinha branca Branta não Rosa De número 4 Que é 4 a menos Aí também compramos descartáveis Né? Minha sogra Minha sogra é assim, gente Ela quer tudo da cor da festa Se vocês perceberem aqui A gente comprou descartável Branco Copo Comprou Rosinha E comprou Cadê? Preto Vai sobrar, gente? Vai sobrar Porque não tem nem 20 pessoas Sabe? Aí também comprou Os pratinhos Deixa eu pegar Os pratinhos Também Nesse tonzinho De preto Prendam No tonzinho De rosa No tonzinho De rosa E no tonzinho De branco Comprou Esses Três Esses Três Tons aqui De Ai meu Deus do céu De prato Ficou fugindo da minha mente Eles falavam Eu hein Que coisa Aí comprou Um guardanapo Simplesinho mesmo Né? Pra Que eu vou servir Acho que o meu De rosa Garfinho Pra comer Com o bolo E Deixa eu ver E foram Essas As coisinhas Da faixinha Só isso, gente Vendo Essa é uma coisa Bem simplezinha É Pouquíssima gente mesmo Só pra Família dela As próximas Né? Família não Os priminhos mais próximos Que é o que? Minhas Minhas Sobrinhas Né? É Minha outra sobrinha É Pronto O priminho dela São as coisinhas As pessoas mais próximas Que convivem Assim com o pai Ela sabe? Só pra não dizer Que ela não teve nada Aí a gente vai A gente comprou Ah, também a gente comprou O que eu deixei na casa de manhã Porque se não A gente tá Ela é fogo Ela tá louca do doce Aí eu comprei A gente comprou sacolinha De TNT mesmo Simples Né? É Num tonzinho De rosa, branco e preto Porém vai sobrar Porque na sacola de TNT Vem 10 A gente não vai usar Eu acho que só tem Tem nem isso A gente vai variar Acho que tem muito menos Não tem nem 20 crianças Na verdade Não tem Não tem nem Não, acho que só tem Um R2 Tem bem pouquinha gente Bem pouquinha gente Porém a gente queria Variar as cores Aí você tem que ter Mesmo as guloseimas Também Tá lá Foi poucas guloseimas Eu vou filmar pra vocês Tá? Também Quando eu estiver enchendo A sacolinha Se ela não estiver aqui Ainda tem isso Ou então Vou encher na casa de manhã E é isso Vou usar a boleirinha Que eu tenho Vou usar Assim a gente também comprou O TNT De bolinha É Preto com branco Porque minha sogra A gente vai forrar no chão Porém minha sogra Tá inventando arte gente Que ela queria rosa Branco e preto Vocês vão ver Que é que ela vai aprontar Vocês vão ver Eu vou mostrar pra vocês Como é que esse TNT Vai ficar Que ela tá tramando Que meu Deus do céu Aí ela foi e levou Também comprei As corminhas Ui Preta Branca E rosa Tá? Aqui tem 100 em cada pacotinho Porém a TNT Não vou usar isso tudo Só por causa das cores mesmo Minha sogra trouxe E pronto Essas foram as coisinhas Que a gente comprou Hoje Pra fechinha de Itália Tá? A fechinha de Itália já é Daqui a 3 dias Vai ser no sábado Né? A gente vai fazer um bolinho Pra ela No dia mesmo que ela Completa ano Vai ser só um bolinho E a gente tá comprando Tudo isso assim De última hora Gente Não vai ser de tema No dia vocês vão ver Vai ficar Vai ficar Mais ou menos assim Parecido com o vídeo Da Francine Com o da Francine A decoração Não vai ser igual Porque Eu só apenas me inspirei Nela Né? No vídeo dela Então é isso Gente Espero que vocês tenham gostado Tá? Esse ano não vai ter DIY De lembrancinhas Né? Porque não vai ter Lembrancinhas De fechinha de Itália Essas coisas e tal E é isso Tá? Então se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like Para ajudar com a divulgação Curta e comente esse vídeo Me segue lá no meu Instagram Certo? Que eu tô passando aqui Pra vocês Certo? Um beijo E deixa aqui nos comentários Quais vídeos você quer ver no canal Ou então Vai lá no meu direct no Instagram Tá certo? Que vocês Mandam sugestões por lá Que eu tô sempre olhando direct Tá bom gente? Então é isso Um beijo E Saúde 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 Saúde